Obrigado. Boa noite. É com uma alegria imensa que nós estamos abrindo esta sequência de reuniões que nós vamos fazer via web, já que não podemos fazê-las presenciais. E hoje nós vamos receber o professor Tércio de Campos, professor Tércio, chefe do Serviço de Emergências da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é professora adjunto do grupo de vias bilhares e pâncreas desta mesma faculdade, é TCBC, titular então pelo capítulo de São Paulo, e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Ele hoje vai conversar conosco, vai trazer uma atualização em cirurgia de controle de danos no politraumatizado. Antes de passar a palavra ao doutor Tércio, que nos dá um imenso prazer de estar conosco, nós queremos lembrar a todos aqueles que estiverem participando conosco, que nós vamos fazer uma sequência de reuniões, então fiquem atentos, porque nós vamos estar convidando vocês nas próximas semanas para as próximas reuniões. Doutor Tércio, a palavra para o senhor, vamos ter imenso prazer de ouvi-lo. Muito obrigado, doutor Maria de Lourdes, meus amigos doutor Adonis, Carlos e nosso presidente do CDC, doutor Vombaten. Fico muito feliz com a honra de participar do capítulo do Paraná, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, nós aprendemos novas ferramentas agora, infelizmente com essa pandemia, mas temos que tirar coisas boas dela, e essa é uma delas, a possibilidade de nós estarmos juntos aqui, mesmo distantes, em temas variados, né? E o trauma é um tema que nos importa muito, né? Pelos números que nós temos no Brasil, pela situação de todos os hospitais, prontos-socorros, então é importante que todo mundo esteja atualizado nisso, né? Porque, independente da situação da pandemia, nós temos a preocupação com o trauma. Então, muito obrigado pela honra de participar desse evento tão importante, né? E eu vou iniciar aqui, compartilhando a minha tela. Então, nós vamos falar sobre controle do dano, damage control. Damage é uma palavra um pouco mais forte que dano, né? E traduz tudo que nós temos relacionados a esses pacientes, que são, por vezes, muito graves, que chegam ao pronto-socorro. Então, eu gostaria de iniciar isso já, provocando com um caso clínico, né? Que é um paciente que chega no pronto-socorro, pode ser qualquer pronto-socorro, sexo masculino, em 30 anos de fogo, na região umbilical, há 30 minutos. Chegou ao PS sudoreico, agitado, com pulso de 125 batimentos por minuto, PA 70 por 50. Dentre as alternativas abaixo, qual seria a sua opção? Eu vou pedir para cada um já começar a participar e colocar no chat qual que é a sua resposta. Se é um, dois ou três. Meu amigo Carlos vai ajudar a gente a ter esse controle dessa discussão, né? Para que a gente já consiga já falar algumas coisas que são importantes. Um, reposição volêmica de 4.000 ml de soro fisiológico. Realizar feste abdominal e considerar o tratamento operatório. Quem acha que é dois, transfundir duas unidades de ao negativo, solicitar hemácias tipo específico e fazer laparotomia exploradora? Três, ativar o protocolo de transfusão maciça, solicitar ao negativo para o centro cirúrgico, indicar laparotomia imediata... Tess, não está passando o slide, Tess. Não está passando? Está sim. Para nós está. Posso parar aqui? Não, eu estou vendo. É, mas no YouTube acho que não está passando. Eles estão reclamando aqui. É? Deixa eu voltar aqui. A tela está compartilhada? Essa, não. Deixa eu começar de novo o compartilhamento. Eu acho que travou a transmissão do YouTube. A imagem. É. Estou compartilhando de novo. Ótimo. Vamos ver se está funcionando. Não está passando. Posso prosseguir. Ok. Então, as alternativas que nós temos para o caso clínico, quem já escutou já pode pensar na possibilidade de voltar. Eu vou repetir, para dar tempo de quem não viu, poder ver o caso clínico, né? Que é um paciente de 30 anos, sexo masculino, experimento curado de fogo na região umbilical, há 30 minutos. Chegou ao PS sudoreico, agitado, U125, PA 70 por 50. Três alternativas para escolher. Reposição volêmica, 4.000 ml de soro fisiológico, realizar festa abdominal, considerar tratamento operatório. Dois. Transfundir duas unidades de A negativo, solicitar hemácias tipo específico, trazer laparotomia exploradora. Três. Ativar protocolo de transfusão maciça, solicitar uma negativa para o centro cirúrgico, indicar laparotomia imediata com possibilidade de damage control. Estamos tendo votações, Carlos? Então, pessoal, o pessoal está votando aqui. Já tivemos 30 participantes, unanimidade na alternativa 3. Unanimidade. Muito bom. Isso é bom. A aula é de damage control, e a alternativa que tem damage control, ela está ganhando. Então, acho que faz todo sentido, né? É importante nós termos o conceito de que a reposição volêmica com soro fisiológico, como foi defendida por muito tempo, é uma situação que não é ideal para esse paciente, porque visa unicamente manter a pressão mais elevada. E isso não é o que nós queremos. O feste abdominal é desnecessário, né? Um ferimento por arma de fogo na região umbilical, né? O paciente já hipotêncio, taquicárdico. A transfusão de duas unidades de O negativo é uma alternativa interessante. Fazer laparotomia é uma necessidade do paciente, é uma prioridade, né? Agora, alternativa completa de ativação de protocolo de transfusão maciça, indicação de laparotomia imediata, e pensar já no damage control. Então, é importante esse conceito, nós já avaliarmos essa possibilidade aqui. Então, eu estou passando já para o conceito de damage control. Então, isso veio da marinha americana, que é a capacidade de um navio absorver um estrago e manter a sua missão. Ele é atingido, mas ele vai em frente, porque ele tem que manter a missão. Então, esse é o conceito de controle do dano. E quando vamos na literatura, eu aconselho todos que puderem, lerem esse artigo. Tércio, não está progredindo, Tércio. Não está? Talvez deixar, não no deslibido. Assim está? Eu estou vendo normal. Mas no YouTube, será que está passando? Não, no YouTube parou nas alternativas, Tércio. É? Eu acho que o YouTube está travando. Foi o que aconteceu na segunda-feira. O William está falando que tem um delay no YouTube, então, talvez demore um pouco mais. Aí foi no YouTube agora. Mais ou menos uns 30 segundos de delay. É, né? É, então... Mas poderia deixar no modo não apresentação, como você está deixando agora, acho que fica melhor, viu? Fica melhor assim? Uhum. Tá bom, vamos assim. Eu acho que esse delay vai continuar mesmo. O William está falando que vai continuar esse delay, mas ok. Então, o conceito de que um barco deve manter a sua missão, deve mesmo que seja atingido. Então, é importante que a gente saiba disso. Eu aconselho todos que puderem olhar esse artigo. Ele é disponível gratuitamente. É artigo publicado no Annals of Surgery. É, em 1908, James Pringle escreveu oito casos que tiveram insucesso, né? E ele faz os pensamentos sobre como que poderia conter hemorragias, né? Principalmente envolvidas onde o fígado estivesse envolvido. A chance de um artigo desse ser publicado hoje, né? Com todo mundo morrendo praticamente, né? É praticamente zero. Agora, é um artigo de um modo diferente de ser escrito e que fala muito da história da medicina e fala da história do damage control. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser bastante interessante. A experiência militar na Segunda Guerra Mundial no Vietnã desencorajou essa prática de controle de dano, de cirurgia previada. Mas esse conceito voltou a partir de 1963 com uma reanimação mais rápida e melhor com tratamento de lesões para limitar a mortalidade de lesões hepáticas. Em 79+, um estudo com quatro casos de hemorragia sanguíntica maciça do fígado foram controlados por PEC em temporário, né? Permitindo que aqueles pacientes pudessem ser transferidos. Dois momentos clássicos, que foram um na década de 80, o Stone publicou a técnica de... popularizou a técnica de interrupção da laparotomia, estabelecimento de tamponamento intraperitoneal e correção definitiva da cirurgia posteriormente, em condições melhores. Rotondo estudou muito isso, né? Em 1993, publicou uma taxa de recuperação de mais de 70% em casos de damage control por lesão vascular abdominal com choque maciço, hipotermia e acimose. Então, nós temos um histórico enorme na década de 80 e de 90 de vários estudos publicados com mortalidade variável, mas a técnica se popularizou. O conceito começou a ser disseminado. E qual o conceito? O controle de emergência sem reparo definitivo de uma situação que ameaça o navio e sua capacidade de cumprir a missão ser transformado para um paciente extremamente grave que é também vítima de um trauma e que precisa ter um tempo para se tratar da coagulopatia e, a partir daí, uma chance diferente de sobrevivência. O objetivo é manter o paciente vivo. Então, não é manter a pressão arterial elevada, não é manter níveis laboratoriais ou uma técnica cirúrgica perfeita, e sempre manter o paciente vivo. Existe algo que vai contra isso, que é a tria diletal, que é a hipotermia, a acidose e coagulopatia, que é muito frequente, né? Ou ele leva uma mortalidade de cerca de 90% dos pacientes que chegam nesse ponto. Então, é necessário reaquecer o doente, repor fatores de coagulação, resultação de fluidos e sangues para combater esse estado. Inicialmente, esse conceito usado originalmente em pacientes com trauma abdominal penetrante, mas isso foi expandido também por uma série de outras situações. Pacientes com lesões torácicas, lesões vasculares, fraturas. E a base desse conceito tem três pilares. O primeiro é controle de hemorragia e evitar contaminação. O segundo, reanimação completa e correção de distúrbios fisiológicos na UTI. E o terceiro, tratamento definitivo de lesões. Então, esses são os pilares que dão a solidez para o conceito de damage control. Eu não tenho como falar de damage control, eu tenho que falar do nosso amigo Carlos Mesquita, o nosso amigo de Portugal, de Coimbra, que esteve no Brasil inúmeras vezes e trouxe um curso muito importante para isso, que é o TSTC, um curso que foi disseminado pelo país e que nos ensina uma série de conceitos, não só conceitos, mas discute casos e mostra como fazer na prática, como aplicar na prática uma série de procedimentos. E algo muito importante que ele falou, a primeira vez que ele veio aqui, é que a fisiologia é mais importante do que a anatomia. E é importante escutar as células do paciente. Não adianta fazer uma cirurgia perfeita tecnicamente, e não a gente morre. Porque a prioridade é, o objetivo é manter o paciente vivo, fisiologia antes da anatomia. E é um conceito diferente, né? O cirurgião, ele aprende a tratar de uma maneira primorosa uma lesão visceral, uma lesão orgânica qualquer. E aqui, muitas vezes, não cabe isso, pelo menos na fase inicial. Então, é um conceito que, a base do conceito é muito importante. Eu também não tenho como falar de damage control sem falar do Raul Coimbra, né? Que é o meu mentor, que todas as vezes que eu penso em trauma, eu penso no Raul. Ele está sempre muito próximo das nossas sociedades, da SBITE, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Contribui muito conosco. E aqui foi o dia que eu tive a oportunidade de fazer esse curso do DSTC, onde a gente tem muito conceito de controle do dano. Na sala cirúrgica da Santa Casa, onde a gente pode ver no fundo uma lousa, onde os nossos professores de anatomia desenharam isso, e ficou marcado, esse desenho não sai mais. Os nossos professores de técnica cirúrgica da década de 80, 90, fizeram isso. Então, essa é uma foto histórica que simboliza muito, né? Num local onde a gente treina damage control, né? E onde a gente consegue ter toda a história da cirurgia que a gente tem na Santa Casa, aqui nesse local. Então, o que nós precisamos? De cinco fases desse processo. A primeira fase, e alguns slides eu não tenho como não pegar do DSTC desse curso, né? Mostrando a referência dele, porque é um curso que marca muito nesse sentido, é um conceito básico desse curso, onde nós temos as cinco fases, que é a seleção do paciente, a laparotomia de reanimação, a reposição das perdas do paciente na terapia intensiva, a cirurgia definitiva e a reconstrução de parede. Então, nós temos que pensar nisso tudo. E a fase um é a fase, na minha opinião, talvez uma das mais importantes em termos de estratégia, porque nós temos dois conceitos, é o damage control de reanimação e a cirurgia em si, né? Então, a seleção do paciente acaba sendo muito importante, onde a instabilidade hemodinâmica tem um papel muito importante nisso. e planejar antes é um papel crítico, né? Nós vemos isso com a pandemia atual. Os lugares do mundo que planejaram com antecedência tiveram pelo menos um alívio em não sobrecarregar seus sistemas. E o mesmo acontece quando a gente está falando em damage control. Quando a gente consegue ver aquele paciente e ter um planejamento, quando ele chega, é algo extremamente importante. para que a gente não consiga chegar, não chegue nessa tria diletal, que é a hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica, que fazem com que o paciente entre em um ciclo de difícil retorno. A hipotermia, ela começa desde o momento do trauma e continua na sala de trauma. O paciente é despido e a perda de temperatura acontece em praticamente todos os pacientes. E ela começa a ser clinicamente significativa quando a sua temperatura central é abaixo de 35, né? E abaixo de 34, quase a totalidade dos pacientes precisam de um packing. 21% de todos os traumas graves evoluem com a hipotermia e 46% das vítimas de trauma que necessitam de laparotomia deixam salas cirúrgicas hipotérmicas. Isso aumenta a necessidade de transfusão, de correção de falências orgânicas, aumenta o tempo de UTI. Isso reflete a magnitude da lesão original do trauma. E a gente tem que fazer o reaquecimento do paciente de maneira passiva, que é basicamente cobrindo esse paciente, protegendo mais perda e ativas, né? Que é onde a gente pode colocar mantas de aquecimento, né? E substâncias líquidas, né? Lavagem peritoneal, sonda vesical com soro, várias técnicas que podem ser usadas para tentar aquecer esse paciente. Acidose também é um problema muito grave, contribui para o sangramento e para a coagulopatia, piora o estado de choque, e o principal aspecto da correção da acidose é controle da hemorragia. A gente tem que ter isso em mente. Então, se chega um doente muito grave, que a gente já imagina que ele possa entrar na tria de letal, a gente tem que pensar, eu preciso controlar a hemorragia. E não depois correr atrás de controlar a acidose. A gente tem que otimizar o fornecimento de oxigênio. Por isso que não adianta o soro. O soro não transporta oxigênio. Precisa dizer algo que transporte oxigênio. E isso, a transfusão de sangue tem um papel fundamental. E a coagulopatia, né? Os distúrbios de cascata de coagulação são enormes, né? E a gente não pode confiar no teste de coagulação inicial, porque eles podem levar a erros, né? Então, a gente tem que entender toda a situação do paciente, saber que aquele é um paciente de risco. O paciente pode e deve apresentar disfunção plaquetária também, que pode piorar esse tempo de sangramento, né? E a gente tem que estar atento para que a gente consiga transfundir tudo o que ele precisa. E aí, as plaquetas também, elas vão ter um papel importante. O tromboelastograma, para quem tem possibilidade, pode, de alguma maneira, auxiliar para determinar estados de hiper- e hipocorgulabilidade ou uma situação normal. São todos que têm isso. Quando a gente conversa em congressos, as pessoas falam isso de uma situação normal, congresso fora do país, mas não é uma realidade em muitos lugares do Brasil. Eu não tenho disponibilidade disso, porque isso nos ajuda a direcionar o tipo de correção que nós precisamos. Transfusão é algo muito importante, né? A partir dos anos 2000, foi bem claro o benefício do aumento da proporção de plasma e plaquetas nos protocolos de transfusão maciça. Um estudo em 2013 mostrou que taxas mais altas de plasma e plaquetas trazem benefícios de sobrevivência nas primeiras seis horas, né? E quando a gente começa a colocar as proporções, a gente começa a entender melhor qual que poderia ser a proporção melhor. Então, um estudo muito legal em 2015, onde compara um para um para um com um para um para dois, por exemplo, mostrando que um para um para um parece ser um... uma tática interessante, mas isso está em evolução, tem outros estudos falando sobre isso, tem a possibilidade de sangue total, que quando não há a possibilidade dessa transfusão, é algo que pode ser considerado também, né? Mas é um assunto que ele ainda está em ebulição, não está totalmente definido. Algo que tem de novo, novo que eu falo na última década principalmente, né? O ácido tranexâmico, né? Ele bloqueia locais de ligação lisina nas superfícies do plasminogênio e ele é um mecanismo que tem já um histórico de prevenção da perda de sangue. utilizado em alguns pacientes já previamente, de cirurgia cardíaca, de hemorragias digestivas, e que foi pensado na possibilidade de fazer um estudo sobre isso para ver a real, o funcionamento dele, né? Foi feito o estudo CRASH 2, em 2010, que é uma repercussão enorme, um estudo enorme, em 40 países, mais de 20 mil pacientes estudados, tem críticas ao estudo, obviamente, mas, de uma maneira geral, a administração de um grama de ácido tranexâmico por 10 minutos, seguida de infusão de um grama por 8 horas, nas 8 horas após a lesão, tem benefícios bem importantes, né? Uma redução da mortalidade por todas as causas, né? Com significância estatística, redução do risco de morte por sangramento, né? E, na prática, nós conseguimos perceber esse tipo de benefício, né? Então, ele não, ele acaba sendo uma opção muito boa quando colocado dentro desse período de 3 horas, após o momento da lesão, né? Então, isso é uma coisa também que o estudo deixou claro, postergar isso realmente acaba não levando a benefícios. Um outro estudo que foi publicado também para avaliar isso, né? Um estudo observacional retrospectivo de soldados no Afeganistão comparou o ácido tranexâmico com controle, né? Com redução da mortalidade também, né? Então, é um benefício para esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que receberam transfusão maciça. Então, realmente parece ter evidências boas para que se utilize isso em pacientes com uma perda sanguínea muito grave, né? Então, o que nós temos de indicações clássicas para o damage control, e olha que nós estamos na fase 1 ainda, na seleção do paciente, a inabilidade em conseguir uma hemostasia, a lesões que a gente não consegue acessá-las de uma maneira adequada, procedimentos que possam demorar muito tempo, situações extra-abdominais que podem ameaçar a vida do paciente, necessidade de reavaliar situações abdominais como isquemia, inabilidade em aproximar a parede abdominal. São as principais indicações que nós temos. E eu trago um estudo muito interessante realizado no Paraná, para os nossos colegas que estudaram a cirurgia de controle de danos, se estamos perdendo o controle das indicações, e verificaram 46 pacientes submetidos à cirurgia de damage control, e perguntaram para os cirurgiões que operaram, qual foi o momento que você definiu a cirurgia de damage control? A maioria das respostas no início da cirurgia, mas, de uma maneira significativa, muitos cirurgiões definiram quando o paciente chegou no pronto-socorro, alguns até antes de chegar no pronto-socorro, já com o mecanismo de trauma, com a informação que tinha do pré-hospitalar, já consideraram, talvez esse caso seja um caso para ser indicado damage control. Então, é uma informação relevante, porque o planejamento de indicação tem um aspecto muito importante. e essa outra pergunta também muito interessante mostrou que qual o motivo da escolha que fez com que indicasse o damage control e o estado hemodinâmico de difícil controle, além de lesões de alta complexidade. Então, são os dados mais importantes que nós temos, ou seja, quando o paciente chega ou está chegando no pronto-socorro, numa situação hemodinâmica crítica, nós temos que pensar nessa possibilidade. Então, para evitar aqueles distúrbios todos da triadiletal que nós falamos. Então, nós estamos já pensando nisso. Alguns estudos também foram publicados muito interessantes, esse estudo é publicado esse ano na SHOC, falando sobre a sala híbrida, que no Japão eles têm utilizado sala híbrida para atendimento dos pacientes. Qual a grande vantagem disso? Nós não perdemos esse tempo em vamos selecionar o paciente e vamos levar o paciente para a sala operatória ou para a arteriografia. Tudo acontece ao mesmo tempo naquela hora. Então, define-se pelo damage control, já faz a anatomia lá, já faz o damage control. Define-se pela arteriografia, embolização, porque já faz a tomografia, a sala onde atende já é uma tomografia, já corre a tomografia e já define por uma embolização, já faz na hora. Então, aliar a fase 1 a fase 2, isso é um grande ganho, porque perde-se tempo muito grande nesse processo. Um outro estudo aqui mostrando, publicado na Índio e mostrando de pacientes que foram submetidos ao tratamento nesse tipo de situação onde a taxa de sobrevida global foi significativamente maior do que do grupo controle. A mortalidade menor também do que do grupo controle. Quando se aplica conceitos de tratamento nessa sala híbrida. eu vou mudar a minha tela de compartilhamento que eu gostaria de mostrar um vídeo. É possível ver o vídeo? Acho que sim, né? Então, nós estamos numa situação onde onde o paciente ele está vítima de um trauma fechado, ele está sendo operado e tem uma quantidade muito grande de sangue na cavidade abdominal. A pergunta que eu faço qual é a prioridade nessa hora? Indicamos a laparotomia, temos pensamento no damage control, o que fazemos quando o abdômen está lotado de sangue? Alternativa 1, fazemos a remoção de todo esse sangue para podermos fazer o inventário da cavidade. Alternativa 2, fazemos o packing setorial após evacuação das alças para fora da cavidade. Então, são as duas alternativas que a gente tem. Removemos o sangue, fazemos o inventário ou removemos as alças, fazemos o packing abdominal. Se as pessoas conseguirem responder, alternativa 1 é remover o sangue antes e depois continuar com a cirurgia determinando as lesões. Alternativa 2, remover as alças intestinais e fazer o packing abdominal. Estamos tendo está começando a votar ali. E essa é uma decisão que a gente tem que estar atento porque esse é o cenário que nós vamos ter. Nós temos que estar preparados para esse tipo de situação, de lidar com a laparotomia lotada de sangue na cavidade abdominal. e a decisão já começa agora. Qual é a nossa tática? Nós temos que ter a tática cirúrgica antes porque não é surpresa num paciente como esse que nós falamos estar lotado de sangue na cavidade abdominal. É esperado que isso já aconteça. Estamos tendo resultados, Carlos? O Térsico, mais de 40 votantes ali, temos 100% na alternativa 2. 100% Será que é isso que esse cirurgião fez? Você pode ver bastante sangue, né? Ele conseguiu uma concha, né? Isso está publicado no YouTube, né? Conseguiu uma concha e está removendo o sangue da cavidade abdominal. removendo bastante sangue, né? A gente vê que o sangue está até meio bem fluido, né? Bem fluido, preocupa com a agulopatia, né? E para ter perdido esse sangue ele deve estar hipotenso, né? Deve estar com acidose, né? E é uma situação que é bastante angustiante, né? Para quem assiste esse vídeo, né? Porque é o conceito contrário que a gente quer passar. porque essa ideia de remover o sangue não é isso. Nós temos que tirar as vísceras da cavidade e a partir daí fazer o packing, né? Para que a gente consiga ter êxito na nossa na nossa ação. Eu vou voltar para a nossa tela. Ô, Tércio, eu não conseguia fazer essa tática no meu hospital porque eu não vou ter essa concha aí. Não tem, né? Não vou. Ainda bem. Essa concha pode atrapalhar, gente. Bom, voltei para a nossa tela, né? Da laparotomia. Então, é importante nós termos a tática para laparotomia que é a fase 2. Onde nós fazemos uma laparotomia extensa e é importante isso. Não adianta fazer incisões pequenas. A laparotomia deve ser extensa. E rapidamente tirarmos os coágulos que estão na frente só e eviscerar o intestino delgado. porque com isso a gente consegue ver o que está acontecendo e já fazer o packing abdominal. Fazer o packing de toda a cavidade abdominal e a partir daí nós conversamos com o anestesista. Conversa. Comunicação. Comunicação é chave. Temos que estar o tempo todo em contato com o anestesista e trabalharmos juntos. Porque ele vai falar a situação do paciente, ele vai falar se está recebendo sangue. Então, nesse período que nós temos é o período que nós temos para paramos provisoriamente o sangramento, vamos ver a situação do paciente porque a fisiologia ela prevalece a anatomia. E o anestesista tem que passar essa informação para nós. E a partir daí que a situação estiver sob um relativo controle para ele, a gente vai em frente com a tática de remoção das compressas baseado onde nós tivermos a maior suspeita da lesão. A maior suspeita fica para o final. Se não tiver a maior suspeita, nós podemos fazer uma sequência sentido horário, por exemplo, na região do baço, roteira parietocólica esquerda, pelve, roteira parietocólica direita, fígado, e com isso nós detectamos onde está sangrando. Onde está sangrando volta a ser compressas. Conversa com o anestesista, porque a gente vai restaurar a anatomia assim que as condições fisiológicas estiverem boas. E se for uma situação dessa, o que nós temos que pensar? Baseado na fisiologia do doente, damage control é uma possibilidade que a gente tem que pensar. E é muito importante que nós tenhamos isso bem claro. Então, nesse caso, por exemplo, o que a gente discutiu no fáfio abdominal, lesão de cólon transverso, aorta infrarrenal, três lesões de delgado, lesão do estômago, recebeu seis unidades de hemácias, PA 90 por 60, pulso 100, saturação 94, pH da gasometria 7,18, base excesso menos 10, lactato 7,5. Qual conduta nós fazemos com essas lesões? Quem achar que é a 1, colectomia com colostomia, mais sutura de lesões de delgado, sutura de lesão gástrica e chamar a vascular para tratar a lesão da aorta e depois encaminhar para a UTI. Alternativa 2, tratamento da lesão de aorta, sutura de todas as outras lesões e fechamento temporário encaminhando para a UTI. Alternativa 3, empacotamento, encaminhamento para a arteriografia para tratar a lesão e depois ir para a UTI e no segundo tempo tratar as lesões de vísceras oucas. Então, quem quiser já votar no chat, alternativa 1, alternativa 2 ou alternativa 3. Porque essa decisão a gente tem que tomar agora. Porque o que a gente determinar de qual for a nossa decisão vai ao impacto para o doente o resto do período. Porque ele tem várias lesões. Muitas lesões. Lesão de colo, lesão de delgado, lesão de estômago e lesão de aorta. E a situação que o anestesista te passa nesse momento, por isso a conversa é muito importante, te passa essa situação para que você possa tomar a decisão. Então, é esse o minuto que você tem para escolher qual dessas alternativas seria a melhor. Nós estamos tendo votação, Carlos? O pessoal está votando aqui. mais ou menos uns 80% estão escolhendo a alternativa número 2. E qual outra alternativa está sendo escolhida? Mais ou menos uns 20% a alternativa número 3. 3. Certo. Não tivemos votação na alternativa na primeira alternativa. Perfeito. Então, vamos lá. A colectomia com colostomia é um procedimento que leva tempo. Nós não precisamos fazer isso. Se nós decidimos pelo damage control, e nós temos que decidir pelo damage control nessa situação. Por quê? O paciente está com uma acidose grave, está com lactato de 7,5, muitas lesões abdominais, uma lesão vascular muito grave. Então, não dá para fazer procedimentos demorados. Então, qual é o objetivo? Controlar a hemorragia e evitar a contaminação. Então, por isso, na alternativa 2, o tratamento da lesão de aorta é a melhor alternativa. E é bom que seja o cirurgião que está lá na frente, o cirurgião de trauma, o cirurgião geral que está habilitado a fazer isso também, para que consiga rapidamente controlar esse sangramento. E o restante é evitar infecção. Vai para a UTI, se recupera, e depois é pensado no tipo de situação melhor. Por que a alternativa 3? A alternativa 3, ela deixa as lesões abertas todas, de delgado, de cólomo, não trata essas lesões agora, isso pode levar a uma contaminação para o paciente. Se demorar alguns dias a mais, algumas horas a mais, você pode prejudicar bastante esse paciente sem tentar, de alguma maneira mínima, evitar a contaminação. Não precisam ser pontos delicados, podem ser pontos grosseiros, mas para fechar provisoriamente aquelas lesões. Então, a alternativa 2 é a alternativa que seria a melhor situação porque você já definiu que esse caso precisa de derrame de control. Eu vou mostrar esse vídeo também, eu vou mudar o meu compartilhamento, porque é um vídeo que a gente acredita que seja bastante interessante. É um vídeo do professor Trunkey, o professor Trunkey não está mais conosco, mas ele mostrou um vídeo que eu acho que das alternativas de damage control talvez seja a mais importante para um cirurgião saber. Além de empacotar toda a cavidade, é importante o packing hepático. O objetivo do packing hepático não é colocar várias compressas dentro do fígado, e sim juntar o fígado para que pare o sangramento, diminuir o volume do fígado. É isso que nós queremos. e nós utilizamos compressas e compressas com apoio dos arcos costais. Compressas da esquerda, compressas da direita, nunca compressas em direção ao diafragma. O diafragma não deve ser comprimido. Então, o objetivo é fechar o fígado o mais possível com compressas da direita, compressas da esquerda e compressas abaixo do fígado, formando sim um grande sanduíche. O fígado fica no meio e fica fechado, protegido no quadrante superior direito. E essa é uma técnica muito importante, porque numa situação crítica, essa técnica permite que nós consigamos melhorar as condições do paciente, mandar para angiografia e embolização se necessário, e com isso nós temos nós conseguimos ter um sucesso no tratamento desse paciente, pelo menos provisoriamente. Então, é bem importante que todo cirurgião que cuida de trauma tenha a habilidade em fazer essa técnica que não é difícil e que pode salvar vidas. E uma coisa também importante, uma decisão que o cirurgião tem que ter é de ligar vasos. Então, se nós ligamos vasos, o que pode acontecer? se ligamos, por exemplo, alguns vasos que são temidos, a veia porta pode ter esquema intestinal, você pode precisar fazer um seco núcleo nesse paciente, provavelmente vai ter problemas. Não são ligaduras que são desejáveis, mas às vezes a gente pode precisar fazer. O paciente vai morrer. Então, são situações extremas que podem levar à necessidade de ligadura de vasos. Esses três vasos que a artéria mesentérica superior vê a mesentérica superior e vê a porta são os que nós menos desejamos ligar, mas pode ser necessário. E essa decisão é do cirurgião, não é do vascular. Nós podemos pedir apoio do vascular numa situação onde nós temos lesões graves, mas quem toma essa decisão é o cirurgião. E falando também de controle de sangramento de maneira minimamente invasiva, nós temos o Reboa, que é um dispositivo que foi criado para que o cirurgião utilize, não é para o vascular utilizar, para o cirurgião utilizar. Tem cursos de treinamento que são muito interessantes, onde o princípio é passarmos um catéter, através de uma função femoral, que tem um balão. Nós escolhemos o nível que nós queremos colocar o balão para parar provisoriamente o sangramento. De uma maneira minimamente invasiva, nós conseguimos fazer essa parada provisória do sangramento. E aí, é importante nós interrompermos o procedimento, né? Qual a maneira de interromper o procedimento? A maneira mais rápida e que cause menos distúrbios. Na década de 80, todo cirurgião que lidava com trauma tinha uma foto assim, cheia de bacalos, fechando a cavidade, se achava o máximo com isso, né? Todo residente não queria ter uma foto dessa. Mas a gente sabe que não é muito boa, porque além de lesar a parede, leva a síndrome compartimental do abdômen em muitos casos. Bolsa de Bogotá surgiu também nos anos 90 e muita gente utilizou, utiliza até hoje, ela se popularizou muito, que é um saco coletor urinário que é colocado no fechamento temporário da cavidade. O problema dela é que ela não é muito higiênica, vaza muito líquido ao redor, solta os pontos, o paciente viscera na UTI. Então, não é a tática que a gente acha a mais adequada, né? Existem equipamentos de empresas, mas que são caros, não são todos que têm disponibilidade, mas a técnica principal que nós utilizamos é uma que se coloca um plástico estéreo por dentro da cavidade, ocupando toda a cavidade, coloca-se compressas aqui no meio, coloca-se dreno, dreno de sucção, saindo por duas áreas aqui, e colocamos um plástico para grudar na pele por cima, né? E com isso, nós fazemos esse backpack caseiro, né? Que tem uma vantagem grande de já fazer a sucção do líquido que fica mais, de ser algo que poucas vezes dá acima e compartimental do abdômen, e que acaba sendo rápido para fazer, para tirar, né? Sem lesar a parede abdominal. Então, essa é a tática que dá preferência da maioria dos cirurgiões de trauma que lidam com isso. Fase 3, muito importante, UTI. Quando transferir para o UTI? Transferência rápida é chave no momento certo, mas se a gente transferir sem ter as lesões que estão sangrando controladas, ele vai ter que voltar para o centro cirúrgico, né? Agora, se ele estiver melhor, às vezes, talvez você não precise do PEC, você pode fazer o tratamento já rapidamente e levar ele para a UTI. Então, é importante a gente ter um entendimento de que você controla a borragia, evita infecção, leva para a UTI e, muito importante, trabalhar junto com o intensivista. Não é o cirurgião deixar o paciente na UTI e voltar depois de dois dias. Tem que trabalhar junto. Para que a gente consiga entender qual a estratégia conjunta, que é a otimização da parte hemodinâmica, reaquecimento do paciente, correção de coagulopatia, suporte ventilatório, identificação de outras lesões. Então, o que a gente tem de objetivo é que a entrega de oxigênio seja normalizada no tecido, que o paciente volte até uma temperatura central normal, que o pH esteja acima de 7,3, que o lactato seja abaixo de 2,5, déficit base corrigido e o perfil de coagulação dentro do normal. Quanto tempo leva para isso? A gente não dá para falar uma receita para todos os pacientes, mas o desejável é que seja por volta de entre 24 e 48 horas. Pode demorar mais, mas o ideal é que seja isso, para facilitar depois o fechamento. É importante acompanharmos na UTI também a hipertensão intraabdominal, que é um problema muito grave, que pode piorar a situação do paciente e que pode necessitar que ele seja abordado antes de alguma situação confortável para o cirurgião. E na fase 4, o retorno para o centro cirúrgico é bem importante. Quando a gente indica o damage control, a gente tem que saber a hora certa, não muito cedo, porque o paciente pode não estar da maneira adequada, e não muito tarde, porque isso pode levar à infecção. Então, nós temos que saber qual é a hora certa de levar esse paciente. e na cirurgia definitiva, o paciente tem que estar numa situação fisiológica boa, nós temos que ter os recursos apropriados, com a equipe apropriada, um anestesista que entenda a tática que nós estamos usando, o cirurgião que tem a capacidade para isso, por exemplo, tem uma lesão grave de pâncreas, vai precisar completar uma pancratectomia, chama um cirurgião que esteja acostumado com isso para te ajudar. Não é nenhum demérito, na verdade, é um mérito, que você vai fazer uma cirurgia muito melhor para esse paciente. Então, chame a pessoa que saiba fazer aquela cirurgia, marque ela para o começo da manhã, com o anestesista que entende o processo, para que a gente consiga deixar esse paciente com mais chances de sobreviver. Algumas vezes, o paciente pode precisar da reconstrução da parede abdominal, que é a fase 5. Isso acontece quando a gente tem que postergar mais o fechamento da cavidade, a cirurgia definitiva. Não é um problema que a gente tem que considerar como grave, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. Então, a gente vai ter que fazer esses vácuos para que ele consiga, de alguma maneira, melhorar com essa ferida que tem na parede abdominal e programar a reconstrução assim que haja uma condição boa para o paciente, utilizando tela, separação de componentes, incisões relaxadoras. Em vários lugares, contam com grupos de hérnias que podem ajudar a gente nisso. São cirurgias muito complexas, cirurgias difíceis, e que um apoio de alguém que faça isso o tempo todo, eu acho que é muito importante. Bom, em conclusão, eu acho que já prolonguei o tempo, é importante que reconhecer os pacientes de risco, o damage control é uma tática que tem como objetivo tratar o sangramento e evitar a infecção, o tempo correto de ir para a UTI e retornar da UTI para o centro silúrgico é chave nesse processo, é importante que acompanhemos o doente em todas as etapas, o cirurgião não deixa o doente lá, o cirurgião está junto o tempo todo, discutindo com o resto da equipe, e trabalhar com outros times. É importante o auxílio, porque você fez a parte inicial, você definiu o rumo daquele paciente, e chamar outros profissionais pode te ajudar bastante. Então, mais uma vez, queria agradecer muito o capítulo do Paraná do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, oportunidade de discutir esse tema, tema muito importante, espero que de alguma maneira tenha contribuído para que a gente consiga evoluir com esse processo de discussão. Muito obrigado. Obrigado você pela excelente palestra, agradecer pelo aceite do convite, é uma honra ter você aqui no capítulo do Paraná proferindo uma palestra desse teor. Eu vou pedir para o pessoal que tiver alguma dúvida, a gente já teve alguns questionamentos, eu vou colocar no momento apropriado, mas falar para quem estiver nos assistindo, quiser fazer algum questionamento, pode colocar ali direto no chat, que eu vou colocando para você ir para os moderadores. Então, abrindo a palavra aqui, eu gostaria que o doutor Vombaten comentasse ou discutisse alguma coisa que achasse pertinente em relação a essa apresentação do doutor Tercio ou mesmo sobre o tema. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite Carlos, boa noite Adonis, boa noite Walu, em especial Tercio, grande amigo da nossa sociedade curmã que é a Sbait. Sua apresentação foi realmente espetacular, eu acho que comentários a respeito dela seriam devagar sobre a verdade. Então, você acho que trouxe uma característica muito importante e que foi a seleção do paciente, eu acho que isso é o foco ouro da sua aula, se a gente olhar para tudo que a gente aprendeu durante esses 40 minutos, a gente sabe que esse realce é o foco inicial, a fase 1 é a fase, a escolha é fundamental. O procedimento cirúrgico em si são detalhes que você pode melhorar nas suas condições técnicas e ter uma rapidez nesse procedimento, mas a tomada de decisão que eu acho que é o fator mais importante. O que eu queria perguntar só para você, Tercio, que eu acho que até eu estou vendo aqui pela quantidade de pessoas que estão presentes no nosso chat, eu gostaria de se você tem uma ideia de quantos serviços hoje no Brasil que trabalham com emergência tem tromboelastograma à disposição e você colocou isso como uma coisa importante e seria importante na fase decisória e até para você saber qual o hemocomponente necessário, se a gente tem uma ideia pela SBITE de quantos hospitais ou serviços de emergência tem isso disponível no Brasil. Obrigado, estou com o Batem pela pergunta e a gente fica muito feliz em participar junto ao capítulo do Paraná. Essa pergunta é uma pergunta que a resposta eu não tenho um número exato dessa resposta mas pelo convívio que nós temos com os colegas e pelos cursos que nós temos tido é uma quantidade muito pequena de serviços que tem à disposição isso. E o cirurgião ele não é treinado para quando tem disponível utilizar. Então é um foco muito importante que nós podemos melhorar o tratamento dos nossos pacientes se a gente investisse mais nesse tipo de situação onde o cirurgião com tromboelastograma ele consegue de alguma maneira ter condutas mais detalhadas junto com os outros médicos também com anestesista com intensivista e consegue ter um tratamento mais direcionado. Por exemplo quando o tromboelastograma a gente pode definir se aquele paciente realmente teria vantagens do uso do ácido tranexâmico ou não. Nós damos mas assim a gente não tem certeza porque o estudo mostra que vale a pena mas seria um detalhe muito importante que nós poderíamos investir. É mais barato do que uma sala híbrida como o Japão está fazendo e dá informações que podem ser importantes sim. Mas isso é um tema importante essa sugestão que nós estamos iniciando uma série de processos de pesquisa dos serviços de trauma e vamos iniciar uma pesquisa relacionada a isso. Então essas ideias vêm de reuniões como essa para que nós consigamos ter um número responder uma pergunta que é uma pergunta super importante. Eu lembro na nossa reunião que nós tivemos lá em Brasília acho que até você levantou a situação de quantos serviços no Brasil tinham arteriografia também que é uma outra situação gravíssima. A gente vê na pandemia agora a necessidade de respiradores e serviços com terapia intensiva e pessoas treinadas o que a gente encontra. Então a gente tem que estar antecipando talvez só quando você tem o problema na mão se você tem um familiar ali que você realmente às vezes valoriza isso. Mas é excelente muito bem parabéns. Obrigado. Terce só para ilustrar aqui o doutor Brejeron falou que lá na HPS de Porto Alegre tem o elastrograma o Daniel Lima lá de Fortaleza também falou que no hospital deles tem e o Caseri falou que lá em Brasília no hospital de base tem tem mas o reagente está em falta assim né que gostam do trauma né que tem o trauma com a prioridade eles vão atrás e conseguem isso mesmo. Vou fazer um questionamento uma provocação do Daniel né ele falou que lá em Fortaleza eles têm autotransfusão disponível quando você colocou aquela laparotomia o cara tirando sangue com a concha qual que é o papel a gente aqui em Curitiba não tem isso disponível eu não tenho no meu hospital eu acho que o Adonis não tem lá no HT qual que seria o papel da autotransfusão aí nesses pacientes poli-traumatizados autotransfusão é boa essa pergunta porque a autotransfusão ela ajudaria bastante né você economizaria sangue né e a indicação clássica quando você tem um hemotórax né e aí você drenotórax e já automaticamente já transfere com um sistema que não é muito complicado mas você já transfere pro paciente e você consegue já ganhar em termos de economia de sangue né dando sangue dele mesmo né e um sangue que você sabe que não tem muito problema não tá alterado né uma situação de um de um hemoperitônio pode estar contaminado esse sangue pode ter lesão de fezes né então é uma situação que você fica um pouco mais preocupado o hemotórax seria a situação clássica que a gente poderia usar uma coisa assim primeiro parabenizar aí a senhora Malu pela reunião que nós estamos reunindo aqui dois presidentes nacionais das maiores sociedades do dia de trauma aí então bem-vindo a todos né uma pergunta que a gente o Luiz Carlos expôs uma uma realidade que é muito diferente em todo o Brasil né então tem lugares que não tem tromboelastograma que a maioria não tem arteriografia que a maioria mas eu vou num ponto mais simples e que eu vejo que a maioria não tem que é a sincronia dos serviços de cirurgia anestesia e terapia intensiva então a gente vê com muita frequência alguns serviços em que o cirurgião faz um trabalho ali no centro cirúrgico às vezes aquilo se perde porque o anestesista não tá na sintonia do controle de danos não houve aquela conversa da ideia do controle de danos ou ele vai pra UTI a própria UTI não sabe a sequência do manejo e do que vai ser feito então até perguntar se do grupo alguém tem algum dentro do serviço uma reunião conjunta em algum momento com esses serviços para discussões de casos discussões de protocolos internos de serviço aí obrigado pela pergunta obrigado pelas palavras na verdade não são dois presidentes são dois amigos então isso deixa as coisas mais aconchegantes né então com relação a comunicação a gente é crítico isso em situação grave o primeiro ponto que você deve investir é na comunicação porque com isso você já vai melhorar o seu resultado sem investimento nenhum sem investir na comunicação existe uma proposta do DSTC que tá sendo trazida aqui pro Brasil é muito interessante onde o cirurgião e o anestesista treinam juntos né o DSTC junto com a parte de anestesia pra deixar as pessoas já em interação e o ideal é o intensivista junto esse mundo você dá só com isso se você fazer um estudo no hospital que só tem isso no hospital que não tem você já vai ter benefícios não tenho a menor dúvida disso né então aproximar as especialidades anestesia terapia intensiva é chave pro cirurgião de trauma o Tercio lembrando do ETC né o ETC é isso o ETC isso mesmo basicamente é comunicação é treinar a comunicação entre os integrantes da equipe né perfeito o Fábio Cazella e o André Luiz fizeram perguntas semelhantes né a reposição nutricional nesses pacientes sempre por NPT ou conforme o tempo de reabordagem e o André perguntou a indicação de glutamina entre as abordagens Boa pergunta a nutrição é bem importante a gente lembrar disso o ponto é se o paciente tem um mínimo grau de estabilidade e não tem lesões críticas no abdômen ou seja não foi feito um fechamento parcial por exemplo do estômago se ele tiver um trato gastrointestinal que esteja adequado nutrição interal e se você possível já colocar passar a soma interal durante a cirurgia melhor ainda né a nutrição parenteral ela serve para aquele paciente que ainda está em um grau de instabilidade então nesses casos que a gente leva o paciente para a UTI de uma maneira bastante rápida é um paciente que é difícil a gente dar a nutrição interal eu entraria com parenteral na cirurgia definitiva eu já mudaria para interal o conceito de interal hoje é assim cada vez mais em todas as situações clínicas então eu tentaria sempre priorizar interal exceto nessas horas iniciais eu acho que a parenteral pode ter um papel importante o doutor Ricardo Brejeron pergunta qual seria o melhor momento de fazer o tromboelastograma na chegada durante a cirurgia ou na entrada não ter eu diria nos três momentos né para a gente ter uma ideia melhor do que está se passando né então mas ele eu acho que tem uma experiência até maior do que a minha porque eu não tenho isso na minha rotina a gente tem isso no serviço que a gente vai e conhece nos casos apresentados mas ele deve ter experiência maior até né um serviço extremamente cuidadoso que eles tem lá em Porto Alegre então é um serviço que deve ter muita experiência nisso com certeza é um dos grandes nomes do sim o doutor Guilherme Ferrarini pergunta nos pacientes submetidos a laparotomia de controle de danos a salina hipertônica tem papel na diminuição do edema intestinal facilitando o fechamento da parede abdominal e diminuindo o tempo de abdômen aberto nesses pacientes solução hipertônica né é a solução hipertônica ela foi um sonho pra muitos de nós e eu tenho que falar do meu mentor o Raul Coimbra o Raul Coimbra estudou a solução hipertônica por 20 anos depois de 20 anos ele chegou pra mim e falou olha não é uma coisa boa a solução hipertônica depois de 20 anos que eu estudei ela porque a solução hipertônica ela aumenta a pressão arterial ela diminui a quantidade de volume que você vai colocar no extra né mas ela tem consequências outras que a médio e longo prazo podem complicar a situação do paciente né então é uma maneira que a gente acaba não recomendando né faltam estudos pra essa situação que ele falou os estudos maiores de solução hipertônica são na avaliação inicial quando o paciente chega nessa situação os estudos não são consistentes mas eu acredito que eu investiria mais em termos de do que a gente tem hoje de informação na transfusão um pra um pra um cirurgia precoce desculpa decisão precoce damage control e de fechamento temporário precoce mandar pra UTI e depois voltar essas são as bases do tratamento mas solução hipertônica realmente eu não tenho nada pra recomendar Carlos posso fazer mais um comentário uma das coisas que a gente tem tido bastante você tomou um comentário bastante importante sobre isso que é o uso de sangue total né isso foi introduzido em dois serviços americanos né depois de muita discussão com os bancos de sangue essa discussão já teve ou já começou a ser feita aqui no Brasil pela pela nossa sociedade isso tem já um processo em andamento porque isso é um grande problema né o banco de sangue liberar sangue total é um problema sério e me parece né que talvez o futuro seja o caminho né então tem muito discutido a respeito disso não sei se poderia falar alguma coisa disso sim claro essa é uma uma ideia que tem voltado bastante né antes dava sangue total aí começou a separar e agora tá antes dava só hemácias agora hemácias plasma e plaquetas ou seja porque não junta tudo né a maior dificuldade realmente é relacionada a bancos de sangue né de fazer esse processo todo né mas é uma opção que é reconhecida quando você tem essa possibilidade né e tem dificuldade em transfundir os componentes você dar sangue total é uma coisa que tá voltando sim né existe essa possibilidade vários estudos falando sobre a possibilidade disso e maior dificuldade relacionada a banco de sangue mesmo o doutor Paulo Roberto Carreiro fez um um posicionamento interessante aqui né o doutor Vombaten questionou quantos hospitais teria o tromboelastograma né e ele pensa ali é uma opinião dele que a maioria não tem nenhum protocolo de uma transção maciça né a gente não conseguiu chegar nem nesse consenso na maior parte dos hospitais sim uma pergunta interessante isso mesmo doutor Carlos Andrade pergunta naquelas lesões hepáticas grau 5 e instabilidade hemodinâmica grave qual que seria a melhor conduta o pecking e curativo a vácuo mais UTI ou pecking tentando uma manobra de Bringle e tentando o controle do sangramento intrepático essa pergunta é muito boa porque essa é a tática que a gente tem que estar alinhado com o anestesista então a gente faz o pecking né a gente viu que a lesão é hepática então a gente deixa o pecking lá na lesão hepática e a gente avalia como que está o paciente se o paciente estiver numa situação muito grave uma tática boa para quem não tem assim alguns recursos que tiver e do treinamento que tem uma tática boa pecking se você conseguir arteriografia tentar embolizar é uma tática boa a outra tática boa se você tiver já um treinamento é fazer um pringle faz um pringle e falta o pecking para ver se sangra se parar o sangramento você já fica um pouco mais tranquilo porque você sabe que o sangramento ele vem de cima do parênquima agora se você fizer um pringle e continuar sangrando igual aí é um problema porque a lesão é lá de trás né então é uma lesão de difícil tratamento aí eu manteria o pecking tentaria fazer uma arteriografia chamaria alguém que tenha mais experiência de abordagem veria como estaria a situação do paciente né porque aí esse é um divisor de águas no tratamento da lesão hepática quando o pringle funciona ok se o paciente estiver bem você pode ir em frente se o pringle não funciona a lesão é de reto hepática aí é o problema o o o o doutor Fábio de Carvalho aproveitando aqui o cancho ali do sangue total afirmou que no no hospital trabalhador aqui em Curitiba eles estavam montando um protocolo do uso do sangue total mas que foi adiado por conta agora da pandemia o doutor Cisenano está ali Cisenano falou que os hematologistas não vão deixar de jeito nenhum utilizar o sangue total como protocolo de amortização maciça só temos lendas aí nos comentários estou me sentindo honrado aqui e eu então o doutor José Guedes pergunta normalmente vocês aguardam a melhora total dos parâmetros laboratoriais e fisiológicos ou já pensam em reabordar após uma melhora parcial desse paciente muito boa pergunta é difícil o paciente ter melhora total né mas quando um ponto importante é se o paciente já não tem mais acidose o pH acima de 7.3 a temperatura dele volta ao normal a gente já pensa na possibilidade já de de rebordagem o lactato ajuda também né se abaixo de 2,5 é bom mas eu acho que os dois parâmetros principais é a temperatura e a correção da acidose se isso estiver estabelecido a gente fica confortável já em indicar Cércio complementando essa pergunta aqueles pacientes graves que mantém a coagulopatia que estão empacotados você abre só para trocar compressas ou você mantém essa compressa até quanto tempo você tolera essa compressa na cavidade muito boa pergunta a princípio eu mantenho a compressa até melhorar a parte de coagulação o ideal assim não tem um tempo certo né se conseguir até 48 horas é melhor agora se não tiver melhorado a coagulopatia eu prefiro deixar aquela compressa lá melhorar a coagulação dele para tirar aquela compressa porque ela está meio já veio grudada lá né então eu prefiro que ele esteja melhor da parte de coagulação para que a gente possa fazer alguma coisa com ele ou fazer a terrografia ou a partir daí fazer a troca às vezes demora três demora quatro dias né então depende muito o doutor Ricardo Brejeron respondeu quanto a questão do uso do tromboelastograma que ele acredita que o ideal seria nos três momentos né só que o gasto obviamente ele acredita que o melhor momento a opinião dele seria na entrada da UTI embora não haja um consenso né ainda o doutor Bruno Richard faz uma pergunta interessante aqui um questionamento acho que para todos nós vocês também têm observado falta de hemoderivados em tempo de pandemia é um relato de um colega de plantão que necessitou um protocolo de hemotransção maciça e não tinha o hemoderivado eu posso falar a experiência da conta casa no começo teve uma falta significativa de sangue a gente notou bastante isso aí as campanhas aumentaram e a gente teve um respiro então fez uma curva descendente aí aumentou um pouco de novo e agora está numa situação de estabilidade mas a gente fica muito preocupado porque a gente tem visto a nossa experiência lá aumento de ferimento penetrante ferimento por arma branca a gente tem tido quase todo o plantão ferimento por arma branca que a gente não tinha antes talvez o convívio próximo as pessoas em casa acabam perdendo a paciência e partindo de uma situação como essa alguns casos o paciente estava num bar mesmo com tudo fechado em São Paulo acharam um bar e um deu uma facada no outro então a gente tem tido um aumento de trauma penetrante o Antônio Martos já tinha me alertado isso que em Miami aconteceu isso também aumento de ferimento por arma branca e queda de estoque de banco de sangue Adonis sentiu isso no hospital trabalhador não? A gente teve uma oscilação um pouco diferente Carlos porque como o hospital virou referência do Covid houve um desvio natural para diminuir o aporte de trauma para o hospital então a gente não percebe tanto a realidade da cidade agora porque tem uma restrição ali por causa do Covid mas o que a gente viu é que não não diminuiu tanto quanto se esperava não diminuiu tanto a quarentena mesmo o período de quarentena a primeira semana que o pessoal respeitou bem depois houve uma restrição mas o hospital como ele está como referência para Covid diminuiu o perfil do trauma que é levado para lá também então a gente está meio alheio à epidemiologia do município como um todo acho que talvez aí o Fábio possa falar melhor que ele está no SEAT também para explicar melhor um comentário também Tércio a respeito você falou na tria de letal e falou bastante a primeira citada foi a hipotermia e aí temos um outro problema que é medir a temperatura central do indivíduo então são coisas básicas simples que às vezes você se depara com a dificuldade então lembrar que não é a temperatura axilar muito menos retal que você vai estar vendo é a temperatura central quando a gente fala isso de preferência a temperatura esofágica ou timpânica se você puder aferir para você ter essa precisão a esofágica me parece ser a mais interessante e isso também é um estudo que nem todos os locais tem isso disponível apesar de ser um dispositivo muito simples e até relativamente barato então acho que aquela história do Carlos da conversa de você ter todas as pessoas entendendo o processo é fundamental perfeito acho que é muito importante esse comentário e eu acho que essa pandemia é uma das coisas também que ela mostrou para a gente ela escancarou as nossas fragilidades está muito nítidas as fragilidades que nós temos e eu acho que é uma hora para a gente pensar em reconstrução e as pessoas esperam que entendam a importância dos serviços de saúde os serviços que lidam com urgência a gente espera que isso aconteça porque precisamos mudar esse cenário que os nossos protocolos acho que é importante estarmos juntos Bait, CBC nesse processo para que a gente consiga ter força e consiga solicitar alguns pontos que são importantíssimos para o tratamento dos nossos doentes Doutor Vombato aproveitando o gancho do senhor doutor Renato Fernandes pergunta qual seria a melhor forma de monitorização da temperatura central a temperatura esofágica a melhor é a temperatura esofágica a outra temperatura é a timpânica que ela está mais próxima ao cérebro através do termômetro timpânico mas a melhor é a esofágica dentro dessas avaliações eu queria fazer um comentário interessante que a SBAIT e o CBC estão hoje participando junto da Anvisa quem sabe a gente não possa montar um protocolo na Anvisa também sobre a sala de emergência lógico deixar passar essa parte da epidemia toda porque se a Anvisa estiver aceitando essas necessidades precisa ter termômetro esofágico precisa ter um tromboelatograma precisa e isso vai formar uma necessidade porque é o nosso FDA aqui a Anvisa é que regulamenta as necessidades talvez se a gente tiver esse amparo legal eu acho que o conselho a associação médica e depois as operadoras de saúde o próprio SUS vem junto eu acho que isso é importante excelente excelente o Tércio o doutor Fábio de Carvalho pergunta para você tem sido frequente ainda não conseguir o fechamento da parede na primeira semana lá na Santa Casa nos casos de controle de danos olha acontece viu tem casos que tem dificuldade sim e não é raro os pacientes ficarem com o abdômen aberto por um período mais prolongado são dois hospitais que eu tenho vivido um é Santa Casa outro é o hospital secundário hospital geral de Itapicerica da Serra que tem muitos casos de trauma também e a gente tem visto uma série de pacientes que precisam ficar mais tempo com o abdômen aberto Gustavo Schoa falou que em Minas Gerais o número de doadores caiu muito a esposa dele trabalha no Hemominas no interior e que já trabalhava no limite antes agora está bem pior o doutor Ricardo Brejeron falou que também aumentou os casos de ferimentos penetrantes lá em Porto Alegre e o Paulo de Oliveira Silveira falou que no Rio também um aumento significativo de ferimentos por arma branca a doutora Bruna Valessa Moutinho pergunta dependendo do mecanismo do trauma e de outros fatores do paciente o damage control teria melhores resultados apenas em pacientes de faixa etária mais jovem? é boa essa pergunta viu o paciente que tem mais jovem obviamente ele tem uma reserva melhor então ele até consegue um pouco mais à frente mas é importante a decisão do damage control então tem dois grupos principais tem aqueles que indicam de uma maneira mais liberal e aí você vai ter um monte de casos que talvez não precisassem tem aqueles que demoram mais para indicar e isso pode fazer com que você tenha já um paciente passado do limite quando você passa do limite o paciente idoso ele tem menos reserva então ele pode ir pior então um paciente idoso onde a reserva é pior na minha impressão acho que a gente cumprir um protocolo de rigidez para indicação damage control eu acredito que seja mais interessante a maioria dos doentes traumatizados são jovens a faixa até 40 anos mas acontece de ter pacientes também idosos que podem precisar disso então é uma atenção maior pela reserva mais prejudicada do paciente doutor Fábio de Carvalho falou que aqui em Curitiba aumentou o penetrante principalmente a arma branca isso eu tenho visto lá no evangélico também é uma é uma constância aqui nossa tá Dani Vargas pergunta qual que é o protocolo de antibiótico terapia no controle de infecção o Fábio Casella pergunta qual antibiótico usar nesses pacientes o antibiótico é importante mas é importante o alinhamento com o comitê de infecção hospitalar cada hospital tem as suas características e eu acho que é importante ter uma série de antibióticos que podem ser dados nessa situação então a discussão disso a gente volta a falar da comunicação com as outras equipes porque não é o cirurgião fazer isso sozinho discussão com outras equipes para alinhar o protocolo de antibiótico hoje eu fui chamado pela pessoa que cuida da infecção hospitalar do hospital porque a equipe está em desalinhamento com o tipo de antibiótico que está sendo dado então a gente tem que alinhar a gente até acha que a gente tem que mudar o protocolo mas tem que estar alinhado então a conversa é importante para que todo mundo faça esteja preparado fazer o protocolo da mesma maneira então o paciente vai chegar então você já conversou com a sua equipe de infecção fala bom chegar o paciente traumatizado qual antibiótico que eu vou dar e por quanto tempo cria esse protocolo e aí todo mundo atende da mesma maneira não é o terço que está falando que tem que dar alinhamento com a equipe de infecção do hospital é super importante isso o doutor Cláudio Boidã pergunta sobre o balão intraórtico já tem definido o papel do balão intraórtico no trauma da bacia o riboa que a gente tem utilizado isso tem sido mostrado eficaz por um período até você conseguir fazer um procedimento mais definitivo uma embolização se você usa ele na parte inferior é melhor porque quando a situação da bacia você preserva a irrigação da parte de cima do tronco então acaba sendo melhor então você utiliza esse balão tem treinamentos para isso você utiliza esse balão e utilizou o balão manda o paciente para a arteriografia tenta embolizar é uma tática bem importante e isso está cada vez ficando mais estabelecido como tratamento minimamente invasivo de um doente com trauma grave sangrando né Tércio aproveitando a pergunta da arteriografia o momento dos exames invasivos dos procedimentos invasivos não cirúrgicos eles seguem o mesmo raciocínio do procedimento cirúrgico de aguardar estabilidade ou eu posso já de imediato encaminhar esse paciente para uma arteriografia um procedimento e ganhar estabilidade com isso pode sim esse estudo que eu mostrei da injury o pessoal lá no Japão eles fazem isso a vantagem deles ou seja muitas vantagens que eles tiveram é criar uma sala híbrida né a gente é um sonho fazer uma coisa assim porque você não precisa mandar o paciente para nenhum lugar o paciente já está lá já fez a tomografia você já viu uma lesão grande de bacia você já vai lá e emboliza você não se preocupa em ver se o paciente vai estar sangrando por lá ou não já emboliza na hora então esse estudo que eles fazem lá esse tratamento com a sala híbrida mostra pra gente que o segredo é parar a hemorragia como que eu posso parar? posso parar com a arteriografia? ótimo vamos com a arteriografia vamos fazer laparotomia para parar a hemorragia? ótimo laparotomia damage control faz aqui mesmo na sala que o paciente chegou e na sala que o paciente fez a tomografia então eu acho que é importante essa pergunta pra gente se entender que a gente tem que parar a hemorragia isso tem que estar na cabeça vamos parar a hemorragia consigo guardar a grafia? ótimo não consigo? vamos operar bom pessoal a gente já está com o avançado aqui do horário né doutor Adores quer colocar alguma coisa para encerramento? eu acho que é só parabenizar doutor Tercio e agradecer a presença agradecer a presença também doutor Luiz Carlos professora Malu todos mundo aí foi uma excelente palestra excelente discussão acho que isso enriqueceu muito a todos e seja bem-vindo terço para as próximas também aí agradeço a participação de todos obrigado doutor Vombate eu queria deixar usar do início da fala da Malu vão existir várias outras atividades semelhantes a essa nós temos o canal do CBC do Youtube então as pessoas interessadas para até saber o que está acontecendo e o que vai acontecer nas próximas semanas se inscrevam no canal que lá vão ser direcionadas as próximas atividades mas eu não podia deixar de parabenizar o terço foi realmente uma apresentação muito boa acho que nos trouxe o seu espírito contagiante a gente tem vontade de sair daqui e operar fazer um controle de dano agora apesar da pandemia mas foi altamente participativo também o grupo todo muito no chat que estava acompanhando as perguntas então um nível de espectadores dentro desse grupo todo é fantástico então parabéns Malu pela tua iniciativa foi realmente muito importante e o Paraná está de parabéns obrigado Carlos pela oportunidade parabéns Tércio mais uma vez um abraço muito obrigado bom Tércio eu sou fã há muito tempo eu tive a honra de fazer o DSTC com ele na Santa Casa em 2012 aquela foto que você mostrou há muito tempo não vou nem falar quando foi para não ficar aparecendo agradecer de novo pela aula excelente aula ministrada e agradecer pela disponibilidade eu queria convidar a todos que já no dia 27 de maio daqui a duas semanas às 18 horas nós teremos o nosso próximo webinar aqui do capítulo do Paraná em que o assunto vai ser cirurgia oncológica e que nosso convidado vai ser o doutor Marcos Gomes Ruiz que é um espanhol do Hospital Universitário Marquês de Valdecila em Santander na Espanha em que vai nos falar sobre as opções técnicas para o tratamento cirúrgico do câncer de reto que é uma palestra muito importante ele vai falar sobre a cirurgia aberta travou o som do Carlos lembrando que é 18 horas por causa do fuso horário senão seria meia noite para começar às 19 por isso é um pouco mais cedo no dia 27 começa às 18 horas acho que o Carlos travou professora Malu então dê-nos a honra da sua voz bom eu só queria aproveitar esse momento para agradecer ao professor Tercio pela fantástica palestra que ele nos ministrou e dizer a vocês que nós tivemos um momento muito bom de reconstituição dos nossos conhecimentos porque às vezes eles vão ficando um pouquinho parados e dizer-lhes também o prazer de ter o Carlos aí que o Adonis que estão são meus escudos um de cada mão um na direita e na esquerda os dois aqui fazem quase tudo com a gente agradecer ao professor Luiz Carlos Vombat comporte-se porque eu sou sua chefe olha só como eu estou chata olha só quem tem chefe é índio ele é só meu amigo amigo do coração mesmo e dizer a todos dizer a todos que nos acompanharam nesta noite que foi muito prazerosa esta reunião e que nós tivemos uma altíssima audiência neste momento eu acompanhei o tempo todo o número de participantes e foi muito interessante ficamos muito felizes de ver a qualidade dos participantes e o número de participantes que a gente possa ter mais reuniões iguais a esta ou ainda melhores do que esta vai ser difícil hein doutor Tércio mas a gente vai lutar para que elas cada vez sejam mais produtivas muito obrigada a todos vocês e a todos que estiveram conosco nesta noite muito obrigado boa noite boa noite pessoal